Gente do céu, olha que sinistro, todo fosco, olha o tamanho do pneu dessa coisa, bicho, é um doge, cara, tudo louco, escapamento quadrado atrás, nunca tinha visto, hein, fosco, meu Deus como é largo, por Deus do céu, deve dar uns dois metros largou, incrível. Olha só que sinistrão, cara, muito louco, hein, lindo demais, tá aqui, olha, parece um, esse impõe medo, hein, olha só que coisa mais linda, chique, né, muito louco, cara, já tinha visto uns dois aí, fudidão, mas esse aí é impactante, muito bonito mesmo, caraca, show de bola, automático ainda, sinistro, muito lindo, o que vocês acharam? Comenta aí, me diz quanto que corre esse carro aí, quantos motores, quantos cavalos, não dá pra ver nada, né, cara, socadão no chão, muito louco, deixa seu comentário aí, se você acha bonito esse carro, fui, vou pegar a traseira dele, muito lindo mesmo, hein, parabéns, cara, olha o escapamento quadradão, Tchau, 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 tchau